E seja Desejo de amor eu vou te amar Até o amanhecer É linda a nossa história Desejo de amante eu quero dar O mundo pra você Em pétalas de rosas Ah, e quem falou que não existe um amor Mentiu pro coração A vida é cheia de paixão Ah, e quem falou que não consegue mais amar Se engana outra vez Olhando pra você Ah, 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 ah Me abraça Me tira esse nó do peito Se apaixonar não é defeito E amar não é dizer adeus E abraça, e tira esse nó do peito Se apaixonar não é defeito E amar não é dizer adeus E amar não é dizer adeus E amar não é dizer adeus Desejo de amor eu vou te amar Até o amanhecer É linda a nossa história, ah Desejo de amante aberta O mundo pra você Meda lá de rosas, ah Quem falou que não existe um amor? Mentiu pro coração A vida é cheia de paixão, ah Quem falou que não consegue mais amar? Se engana outra vez, olhando pra você Ah, 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 ah E abraça, e tira esse nó do peito Se apaixonar não é defeito E amar não é dizer adeus E abraça, e tira esse nó do peito Se apaixonar não é defeito E amar não é dizer adeus 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 Ah, 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 ah E abraça, e tira esse nó do peito Tchau, tchau